Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até soar E quando você pula, pula até ali na tua Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular 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 Vamos pular Colegaris, colegaris, onde estão, aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Indicadores, indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Dedos medos, dedos medos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Adelares, adelares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Dedos meninos, dedos meninos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Olha a briga! Ai, mata! A fúbio percebejo Fizeram a combinação Fizeram a ser rata Embaixo do meu colchão Torce, retorce, procuro, procuro, mas não vejo Não sei se era burra Ou se é o terceiro Não sei se era burra Ou se é o terceiro Torce, retorce, procuro, mas não vejo Obrigadão pela ajuda, as empresas, as pessoas voluntárias que me ajudaram, confiaram nesse trabalho. Isso aqui é uma gratidão, é aprender a agradecer as coisas boas da vida. Tá aí o resultado, mais de 3 mil brinquedos entregues, várias empresas que me ajudaram, tá bom? Que Deus abençoe todos, todas as empresas, todas as pessoas, a rádio que me ajudaram a divulgar. O resultado tá aqui, tá? Eu tô... Você vai desculpar, pai. Isso aqui é a gratidão. Lembrando que eu tive Covid, fiquei 7 dias internado. Eu achei que não ia dar pra fazer a festa, que é o terceiro ano que eu faço. Então, gente, cada bairro, cada pessoa que puder fazer uma festinha, você não tem noção da alegria que é você dar um brinquedo pra uma criança. Um abraço a todos, no ano que vem, se Deus quiser, vamos dobrar isso aqui, tá bom? Valeu, tchauzão pra vocês e feliz dia das crianças a todos. Vou mostrar que eu sou o tigrão. Tigrão nada, você é um jacarazinho. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Eu vou botar ceirão na mão. Assim, assim, eu vou botar você na mão. Assim, assim, vou parar pela rapia lá. Assim, assim, e vou trazer você pra mim. Assim, assim, eu vou botar você na mão. Vou mostrar que eu sou o tigrão. Vou te dar muita pressão. Então, martela, martela, martelo, martelão. Eu vou botar a mãozinha na palma da mão. É o pão, tigrão.